Fala pessoal! Começando mais o Na Cola e minha aventura hoje. Olha onde é que é, ó. Tá tua pé, já tá tudo muito azulado aqui. Eu também já vim toda de azul, homenageando a escola. Vamos mostrar os bastidores de um ensaio de uma escola de samba tão bem comigo. Vamos que vamos! Olha que bacana! Quem vier aqui na quadra vai poder provar um chope artesanal de uma chopeirinha lá de Atibaia, que é o enredo da escola pra 2020. E o chope leva o nome da escola. E olha aqui no foco, né? Como vocês sabem, muitas escolas têm lojinhas, né? Com a camisa da escola, boné, outros acessórios pra ajudar na verba da escola durante o ano. Uma chope aqui, ó, padroeiro da escola, logo na entrada. Todas essas camisas, então, dá pra tua pé e já quer ver essa camisa do enredo? Tô com vontade hoje! Ai, que linda, hein? Ai, gostei disso aqui. Aqui, gente, ó, tava falando no chope pra vocês, ó. Essa aqui é a cerveja artesanal, dá pra tua pé. Ai, muito chique, né, gente? Eu achei chique isso, eu pego a cerveja pelo nome. Olha, ai, que bonitinho! Olha, eu gostei dessa aqui. Eu adoro o preto, né? Por causa do lado da miscola, também bota fogo, tabaco. Ai, que linda essa camisa, gente. Esse aqui é meu número, eu quero. Nossa, sai bastante? Sai bastante. Os sapéus não dão na minha cabeça, esses bonés, porque minha cabeça é pequena. Ah, mas ficou bonito, hein? Esse aqui é bonito também. É couro, gente, coisa chique. Chaveiro. Ai, tem pra criança, olha, que bonitinho, ó. Vou ligar pro meu baby aqui, ó. Maiores tatuzinhos, gente. Esse tatuzinho não vem, então, né? Não, esse tatuzinho não vem. Graças a qualquer, mas eu gostei. Eu tô aqui com as baianas, graças a tua pé. Você vê que já estão tudo animadas, já estão todas arrumadas, né? Cristina, gente, ela é coordenadora aqui da aula das baianas, né? Como é que é o trabalho aqui delas? A rotina delas é sempre chegar uma hora, meia hora antes, pra ensaiar a roda delas. E elas se reúnem na nossa sala, e elas batem papo, e depois cada uma vai sair no seu horário. Nós temos a mãe do presidente, que é a mais velha. Deixa eu falar com a dona Lise. Quer dizer, não tem seu voto de mãe, o presidente não faz nada, não. Você roda. 84 anos. A senhora já é baiana aqui há muito tempo? Desde o começo da escola. Ai, eu quero rodar a segreda senhora com 84. Então vamos rodar um pouquinho? Gente, estou aqui com o Celsinho Modi. Como é que você faz pra aguentar esse pique todo, de uma hora, mais de uma hora, né? Todo mundo sabe que cantação banheira é um dom. Não existe estilo musical com maior carga de intensidade do que nos cantação banheira. Mas pra isso a gente estuda bastante, estuda técnica vocal, cuida da voz com os atletas da voz. A gente lá tem fonoaudióloga, tem fisioterapeuta, tudo isso pra deixar a voz preparada. Mas é como jogar futebol. Tem que treinar, treinar bastante, treinar certo pra ficar em dia. Fazer ponte aérea, né? Rio-São Paulo. Caraca, ó, que alegria. Pra você, mudou em alguma coisa a questão de preparação? Mudou em tudo. É muito engraçado que cada situação, né? A gente é jogo é jogo, treino é treino. E o estilo de cantar no Carnaval do Rio de Janeiro é muito diferente do estilo de São Paulo. Cantar é cantar, mas existe toda uma mística, uma técnica que envolve, então é muito diferente. Posso ser sincero que agora que eu tô realmente assim, ambientado, me acostumei, porque é uma... é você desbravar um novo horizonte, né? Então agora que eu tô mais tranquilo. Aí, conhecendo lá, lá nós temos um trabalho maravilhoso com o Presidente Thor, toda a direção de harmonia, ou esse ano eu vou cantar com o meu parceiro Nino do Milênio. Então, é, são coisas que vão sempre acrescentando pra gente. Então eu sinto que depois que eu fui pra lá, melhorou bastante. É, o estilo de cantar, a interpretação. Tô muito feliz, tô muito feliz. Como é que é? É pegada? É pegada de africana, hein? É pegada de africana. É pegada de africana. Deixa eu falar pra vocês, que eu vi ali, tava dando uma olhadinha, quebraram tudo. Eles têm bola, não tem osso não. O nome é seu nome? Caio. O seu. Gustavo. O Caio e o Gustavo são fascistas aqui da Tantopé. Há quanto tempo? Dois anos, depois de você até quanto tempo aqui. Oito anos, três anos, estão arrasando. Só pra mais um pouquinho aí. Bom, galera, fim de festa. Mas a gente, venha se despedir, pedir pra você se inscrever no canal. Não se esquece, estamos chegando aos 50 mil e fica com a nossa cola, valeu? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho